Iluminados, sabe aquela referência com um monte de barrinhas de luz, de lâmpadas tubulares, perfis de LED que faz aquela composição? Então, isso a gente vai depender do projeto, das proporções, da instalação. E se eu te disser que eu posso te dar a solução pronta, sem shabu, sem você desenhar uma coisa e você chegar na obra e ver outra? Agora, pendente fulminio, barrinhas de LED, já nas proporções certas, ligadas entre si. Se é aquele mundo de fio, que é mais fio do que lâmpada, né? A gente tem apenas quatro cabinhos e essas quatro barras interligadas, uma proporção linda, que a gente fez a dedo. Estica pra lá, corta pra cá, volta, solda de novo, volta. E a gente chegou em um metro, por 60 centímetros, essas quatro barras com uma harmonia, com uma composição muito bonita. Pendente fulminio nós vamos ter. A opção dele, preto, microtexturizado. E o dourado microtexturizado, sem carnaval, sem aquele dourado brilhante, um dourado sofisticado, um dourado lavado. O difusor dele é de TPO, que é um material nobre, que não amarela, que tem alta transmitância. É uma peça com 2.160 lumens, 24 watts. Ela pode iluminar um ambiente, um pequeno ambiente, se você tiver iluminação complementar, melhor ainda. A proposta é ser uma peça decorativa, tá? Mas pra você visualizar. Mas ela realmente produz, no geral. Você vê que ela vai espalhar. Então, pra uma mesa, é uma peça interessante. Pra alguma bancada de recepção, você pode criar com essa peça. Inclusive, composição. Algumas peças formando um volume, né? Em alturas diferentes. E o penente fulmini, a gente trabalha com ele em 2.700 kelvin, que é essa luz ultra quente amarelada. E tenho certeza que você gostou. Então, www.ilunato.com.br E você pensou em iluminação? Lembrou da Ilunato? E você pensou em iluminação? É isso aí. Legenda Adriana Zanotto